Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Games de volta, então grudado dessa vez eu venho trazendo aí mais um patch, um option file com auto instalador pro PES 2017 no Xbox 360. É o patch da página oficial do Facebook EVPets, vocês já podem também entrar no link da descrição e curtir a página que é um super parceiro aí do canal. É só curtir lá que sempre eles vão postando atualizações e também tutoriais aí ensinando a vocês a instalar se tiver qualquer dúvida. Beleza! Então vamos para o tutorial. Primeiramente vocês vão ter que entrar no link que está na descrição, são três links. Lembrando que tem que baixar as três partes, vai ter a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Vocês vão fazer esse procedimento. Primeiro entre na parte 1, vai entrar nessa página que é o adf.ly. Barra 1, F1, KCR. Esperem os cinco segundos, como sempre. Se a pedirem para baixar qualquer coisa antes de aparecer o Fechar Propaganda, não baixem. Vocês têm que clicar em Fechar Propaganda. Clicou em Fechar Propaganda, vou entrar na página essa aqui, Open Code. Esperem os cinco segundos aqui, cliquem em Free Download. Download uma vez, cliquem novamente. Esperem um pouquinho e vocês vão instalar onde vocês quiserem, na pasta Documentos, Downloads, enfim. Essa aqui é a parte 1. Então vocês vão ter que fazer três vezes isso, com a parte 1, a parte 2 e a parte 3. É a mesma coisa. Depois que já tiver baixado, vocês então vão na parte 1, vocês vão clicar com o botão direito e clicar em Extrair para Firefly 1.0, Noteg e EVPAT. Exatamente isso. Clique em Extrair aqui, só na parte 1, apenas na parte 1. E depois vocês vão estar aí abrindo a pasta do Firefly, Noteg e EVPAT 1.0. Que vai ter aqui esses três arquivos. Tem que ter esses três arquivos aí na sua pasta, beleza? Então, tá, vamos para o tutorial agora. É como vocês já fizeram nos outros, vocês já fizeram, né? Lembrando, o instalador se chama Firefly.exe e você não deve passar esse arquivo para o seu pendrive, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão avançar no instalador do Firefly, pede para selecionar o HD ou o pendrive, você deve ter configurado o seu pendrive na Xbox anteriormente. Seleciona o pendrive HD, seleciona a raiz do pendrive ou HD, espera o instalador passar os arquivos, vá no console, transfira o perfil para o seu pendrive, baixe, style e abra o Horizon. Download também vai estar na descrição aí, vai ter o download do Horizon aí na descrição. No lado direito do Horizon, você pode explorar os arquivos do seu pendrive, abra o Profiles ou perfis, lá você vai achar o perfil que você transferiu, arraste o perfil para o seto do Horizon, uma telinha se abrirá, arraste o arquivo Edit que você baixou para o meio do Horizon, outra telinha se abrirá ao lado do seu perfil. Agora você vai copiar os números que estão em Profile ID da tela do seu perfil ou jogo para a tela do Edit, cuidado para não fazer o contrário. Copie também o Device ID e o Console ID, depois de substituir os números, clique em Save to Device e selecione o pendrive que estamos usando. Espere o processo terminar, depois de terminar o processo, conecte o pendrive que usamos no seu console, logue o perfil que usamos no Horizon, e quando pedir no PES, selecione o pendrive que usamos no Horizon. Quando sair a atualização, basta refazer o processo, não precisa pagar nada. Exatamente isso, como saiu uma atualização agora, é só fazer isso, não precisa pagar nada. Qualquer dúvida, entrem na página do EVPets e comentem lá, que eles vão responder vocês. Eu não manjo muito de Xbox, mas os caras lá são feras. Beleza, gurizada? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse patch, desse tutorial, né? Comentem, deixem nos comentários aí, seu agradecimento, comentem se vocês gostaram, se não gostaram, enfim. Então é isso aí, gurizada. Nos vemos até aí no próximo vídeo, numa próxima live. Um forte abraço a todos e falou! E galera, jogos digitais, é com a Game On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços. Tirem as informações Tirem as informações Tirem as informações